É, né? Eu tô achando que eu ia ficar assim, mas eu tô... Mas não vai ficar agora não, cara. Baba Negra tá de volta. Baba Negra tava se recuperando na favela. Baba Negra tá de volta, porra. Eu domino esse cara de doido. Mas agora é Baba Negra, tá ligado, caralho? Chega lá. Chega na favela de salombado. Mas agora é de um caralho, caralho. Mas agora... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.